O blog E o Eterno Aprendiz está aqui com o Jean da Autoescola. É a primeira entrevista que o blog E o Eterno Aprendiz faz com esse vereador de primeiro mandato. Vereador, nos faça um balanço desses aproximadamente 100 dias de mandato e seus projetos. Então, nós estamos aí nesses 100 dias, tá? Estou aprendendo muito sobre o vereador de primeiro mandato, mas estou aprendendo bem. Se Deus quiser, nós vamos lutar bem pela cidade. O Zé está fazendo um bom trabalho e já fiz algumas indicações, algumas reformas. A indicação da reabertura do café do trabalhador, revitalização da faça da Gamboa, faça do jacaré. Nós estamos trabalhando. Sou vereador de Cabo Frio, mas vem trabalhando bem da ponte pra lá, que é onde eu vejo que tem muita necessidade. Você é nascido em Cabo Frio? Não, eu não sou nascido em Cabo Frio. Cheguei em Cabo Frio aos 5 anos. Aos 5 anos? Aos 5 anos de idade. É morador de qual bairro? Sou morador há 38 anos do bairro Jacaré. Do bairro Jacaré? Da comunidade do Jacaré. Conhece os seus problemas, as suas dificuldades, é isso? Conhece os problemas, conhece a necessidade, conhece a minha história de vida. Filho de ambulante, filho de cocadeiro, cocadeira, dona Nori, senhor de Milton. Então, nada foi tão fácil como todo mundo pensa. Estamos na luta aí pra melhor Cabo Frio. Esse é o vereador Jean da Autoescola, não é isso, Jean? Isso, Jean da Autoescola. Muito obrigado, amigo.